Olá pessoal, você que quer assistir Fluminense vs Flamengo, vou deixar o link aqui na descrição. Ao clicar, você vai ser direcionado automaticamente para o jogo. Não se esqueça de deixar o like para ajudar o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. Tenham todos um ótimo jogo!